Esse perfil o Orestes tá falando, ele tá zoando os entregadores, né? Não queremos direitos, não à toa que viraram Uber. Sim, o cara está tirando sarro dos motoristas de Uber, dos entregadores, né? Como fracassados. O esquerdista tá chamando essas pessoas de fracassadas. Porque ele não é um fracassado, né? Ele é um perfil que se esconde no Twitter e tal. Ele não é, pra ele tá tudo bem. Aí o Jones Manual responde. Estamos assistindo ao vivo a entrega de milhões de trabalhadores no colo do bolsonarismo. O governo apresenta o projeto RIM que só beneficia as empresas. Em seguida, influencers progressistas saem atacando e xingando os trabalhadores. O resultado é possível imaginar. Sim, o resultado é bem possível imaginar, o Jones Manual. Ontem, eles fizeram uma manifestação junto com a Amanda. Sabe a Amanda que vocês tanto atacam? A Amanda estava com eles. O Renato estava com eles. Nós estamos porque nós sempre tivemos coisas. Diferente de vocês, que nunca estiveram junto com os motoristas e os entregadores. E tentaram entrar nessa causa e tentaram transformar isso em uma causa de esquerda, vagabunda. Com aquele merda daquele galo de luta. Aquele cara que foi dando like em pornografia lá no Twitter, tá? Nós trabalhamos com esses caras desde 2015, tá? E fomos pra cima de todo mundo que tentou acabar com o emprego deles. E estamos aqui nós, grupo de direita, defendendo eles novamente contra o governo que sim, se juntou com as empresas. Eu acho muito engraçado que essas pessoas mesmas falavam que a gente estava junto com a Uber. Não, vocês estão com a Uber. A Uber está com o PT hoje. A Uber é PT. Nós estamos enfrentando. A Uber é o PT. E essas pessoas, isso até foi bom, que essas pessoas, esses milhões de trabalhadores estão percebendo que eles estão sendo enganados. Que estão mentindo pra eles. E assim, é inevitável. Eles estão acordando. Hoje eu cheguei na academia, me passo um Uber. Aí buzinou, tinha reconhecido. E aí, a parte de trás do carro dele, ele botou um perfurei de aqueles adesivões no vidro, né? O PL, não sei o que, vai prejudicar você, motorista, não sei o que. Os caras estão fazendo por conta. Os caras já estão indo pra cima do assunto. Eu acho interessante o que está acontecendo agora. Eu acho que esse novo tipo de trabalho que nasceu está tornando prático o negócio que a gente falava em 2013, 2014, 2015, mas só por teoria. Ah, não, ó, os direitos, na verdade, você ganharia mais sem a CLT. E agora é na prática isso acontecendo. Eles estão ganhando e o governo quer tirar um tanto. Exatamente. E a teoria liberal está sendo provada ao vivo aos nossos olhos. E é bom, porque como nunca houve... Antigamente, pessoal, entenda uma coisa. Você tinha um regime de contratação CLT e nada. A informalidade total, entendeu? Hoje você já tem métodos concorrenciais na hora de contratar. Então você tem, vamos dizer, esse vácuo dos aplicativos, que fala, mas não é uma relação trabalhista, a pessoa trabalha pra quem ela quiser e tal. Você tem, por exemplo, hoje você contratar alguém pro PJ. Então as pessoas, ao terem opções, elas começam a ver a CLT é uma merda. Lógico que muita gente fala, não, a CLT é melhor, é muito mais seguro, é muito mais não sei o que e tal. Sim, mas as empresas não conseguem arcar com isso. As pessoas, as empresas não conseguem arcar... Entendam-se, o Brasil é um país em que o dinheiro é caro, em que a mão de obra é pouca produtiva. Então, assim, o dinheiro é caro, a mão de obra é pouca produtiva. Os custos, os insumos que vão de energia a transporte são caríssimos, porque o Brasil não tem infraestrutura, ok? E aí, como os funcionários são pouco qualificados e o custo que a CLT impõe é muito alto, as empresas não conseguem competir com empresas de fora. Então o produto, por que a gente desindustrializou? Por essa razão e muitas outras, entendeu? Nós não conseguimos competir com o que vem de fora e para as pessoas consumirem, elas precisam comprar coisas de fora. Ainda mais porque elas são pessoas pouco produtivas, com uma formação educacional pífia. Portanto, elas têm uma renda depreciada comparada com a renda externa. E aí, o que nós temos? O caos que o Brasil virou. Um país que não é competitivo em nada. Aí, quando você cria pequenas modalidades para furar esses bloqueios que a tecnologia permite, ou mesmo, vamos dizer, PJ, o que acontece? Atenção, as pessoas começam a preferir. Os motoristas precisam fazer o cálculo. Deixa eu entender. Com os direitos, agora eu me fudi. Pô, me ferraram com os direitos aí. Agora, uma coisa que os motoristas precisam fazer também, tá? É preciso entender assim. Assim, não dá para... E assim, foram milhares de ações. Não dá para falar que é um caso isolado. Não dá para você falar, não, eu quero funcionar assim, assim, eu sou autônomo e tal. Mas aí, bom, agora eu vou meter o Uber no pau. Aí não dá, né, cara? Aí é desonesto, pô. Aí você está brasileirando, né? Aí você não está sendo homem para cumprir o que quando você assinou os termos de serviço, você se comprometeu. Você sabe, ah, eu não tenho vínculo trabalhista aqui. Não, não, mas quero ter vínculo trabalhista. Que isso é típico do Brasil. O Brasil, você tem, às vezes, um cara que é um vendedor teu... Muitas empresas têm isso, tipo, um representante comercial. É um vendedor comissionado. Ele recebe comissão, trabalha para outras empresas. Aí ele fala, ah, não, ação trabalhista. Eu quero vínculo empregatício. Vai se fuder, pô. Sabe? Então, assim, isso acontece demais no Brasil. E antes da reforma trabalhista, a insegurança jurídica nesses casos era total. Total. Agora, menos, mas ainda continua muito ruim. Ó, é aquele exemplo que a gente dá, né? Os Estados Unidos são muito mais abertos nesse tipo de coisa. Mas muito mais abertos, tá? Os contratos são muito mais simples e diretos. Não dá pra falar que o trabalhador americano é um escravo. E o brasileiro tá muito garantido. É igual quando o brasileiro fica falando, ah, aqui tem o SUS, os americanos tão morrendo de inveja. Ah, e os americanos tão morrendo... Os americanos tão morrendo de inveja do SUS, galera. Existe discussão deles sobre serviço público de saúde ou não, não sei o quê e tal. Mas, pelo amor de Deus, parem de fantasiar, parem de, assim, de ficar criando ilusões. Vá num SUS, vai... Mas não, assim, num bairro... Vá num bairro que o povão tá frequentando. Vai ver as unidades ali. Vai ver a fila. Vá no Rio de Janeiro. Repara que, assim, as pessoas falavam muito do Gabriel Monteiro. E é um farsante, um vagabundo. Mas o Gabriel Monteiro, quando ia nas unidades hospitalares fazer os vídeos dele, ele bombava, sabe por quê? Porque as pessoas já tiveram experiências similares em que elas não eram atendidas. O atendimento era uma merda. Então fica essa... Igual o Boca Aberta. O Boca Aberta é outro que fazia isso no Paraná também. Por quê? Porque a população sabe que o SUS não é o... Ah, SUS! Ah, SUS! Ah, SUS! Não é, porra. Não é, porra. Então vamos parar com essa conversa. Só pra finalizar? Finalizar o quê? Aqui, ó. O assunto. Rosa Vaz, né? Não queremos direitos. É o que acontece quando o lugar de fala prevalece sobre consciência de classe. Sim! Ah, tá dando lugar de fala pros trabalhadores? Não pode! Não pode! Vocês não podem ter opiniões. Que porra é essa? Como pode você, trabalhador, tá querendo cuidar de maneira autônoma dos seus direitos, né? Não, você tem que ter consciência de classe. O que significa ter consciência de classe? Significa que vai ser criado um sindicato de pessoas com consciência de classe que vão representar vocês. Porque vocês... Vamos explicar assim, na cabeça desse cara, dessa galera toda, vocês são inimputáveis. Vocês são crianças. Vocês são titulares de alguns direitos, não tem muitos deveres e, portanto, alguém tem que conduzir vocês. Esse é o sindicato. Esse sindicato será, muito possivelmente, o maior sindicato do mundo. Estão falando assim que é um sindicato gigantesco. Uma central sindical única de abrangência nacional que vai fazer seus acordos e tal. Um zum 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 sobre isso. E esse sindicato vai ganhar o dinheiro e cuidar, ele sim, dos seus interesses. Vocês não são capazes. Vocês são idiotas completos. Uma pausa no teu corte. Eu sei que você tá gostando. Você vai falar, Renana, não, não pula. Ouve só o que eu vou falar que é bem interessante, tá? Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, você acha que os cortes das lives são interessantes. Se vocês acham que o que a gente diz é bacana, é porque você não foi aprofundar conosco esse tipo de pensamento. O Clube MBL serve pra isso. É o lugar onde nós discutimos as nossas teses. Relatórios, seja em texto, seja em áudio, pra você ouvir no busão. Documentários mensais, notinhas de Brasília, lives conosco em que você conversa, em que você se torna um amigo nosso. Uma pessoa próxima. Em que você vive o MBL no seu aspecto mais humano. É o caminho do clube. E tudo isso através da doação mais barata que você pode fazer. Como assim doação barata? É um real por dia. Um real por dia. Com certeza você gasta um real com coisas mais idiotas. Todo dia colocando um real durante um ano, ou seja, 360 reais. Você não apenas se informa, mas como entra nessa família, que é a família MBL. Vem pro clube, basta se inscrever nesse link e eu te aguardo lá. Vamos bater papo e você vai perguntar pra mim tudo que eu realmente não posso falar na frente das câmaras.